E aí pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Nathalie e eu estou aqui com mais um vídeo pra vocês e mais uma sexta-feira neste canal. E se você é novo por aqui, já vai se inscrevendo neste canal, deixa o seu like, ativa o sininho de notificações e também compartilha com seus amigos, seus familiares, seus vizinhos e com quem vocês quiserem. E o vídeo de hoje é um vídeo bem curto, porque a minha garganta não está lá, aquelas coisas não estão muito boas, porém semana que vem eu estarei com tudo aqui pra vocês. Mas eu espero que vocês gostem mesmo assim, é uma música da Bruna Carga chamada Deus vem me socorrer. Espero que vocês possam ser tocados por Deus através dessa canção. Que Deus abençoe vocês, fiquem com o vídeo. Beijinho, até semana que vem. Eu sei de sofrer Eu quero ver o som brilhar Trazendo esperança Para o meu viver Deus vem me socorrer Deus vem me socorrer Descende a Tua mão Derrama azeite em mim Sara o meu coração Deus faz me reviver Em meio à provação Revela o teu poder O milagre que eu preciso está em ti Sim, eu sei que o meu Redentor vive E por minha causa se levantará Filho, estou aqui Descende a minha mão Eu vim cuidar Eu vim cuidar de ti Sarar meu coração Te faço reviver Em meio à provação Sinto agora o meu poder Se precisas de um milagre Estou aqui Estou aqui Estou aqui Filho, eu estou aqui